Ai, 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 ai Manderada em espaias e cachoeiras Aonde o vento é risa Onde longe aqui encosta A nossa felicidade Vamos brindar a vida de bem Aonde o vento é risa E o seu palo de estrelas O que a gente precisa Tomar um banho de chuva, um banho de chuva Ai, 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 ai Música Música